Então é muito comum de você ver uma pessoa com cartão black com 3, com 4, com 5 mil e não entender o porquê. E é justamente o porquê você fez o upgrade. Quando cai para mim e eles me perguntam, eu falo assim, primeiro, se eu fosse você, eu tentaria aumento de limite. Por que eu tentaria o aumento de limite? Porque se eu dou aumento de limite, a chance de eu conseguir o upgrade para o black com o mesmo limite que eu tenho, ou mais, é melhor. A chance é maior. Muita gente pedindo para que a gente explique como funciona esse limite do flex. Então vamos lá. O cartão credit card, ele não tem limite flex, credit card black. O pão de açúcar black também não tem limite flex. O cartão Itaú varejo também não tem. Os cartões Itaú, personalité black e infinity. Então black, puro, personalité. Infinity, puro, infinité latam, uniclés black, infinité. Visa, infinité azul, visa, infinité latam, pés, personalité. Visa, infinité latam, varejo, black, varejo. Esses cartões, eles têm limite flex. É como se fosse limite pré-estabelecido, mas escondido. Vou mostrar para vocês, assim, mais ou menos, para você entender como, mais ou menos, funciona. Vamos lá. Só para você ter mais ou menos uma noção de como, mais ou menos, funciona. Imagine assim, você ter um cartão que era Platinum. Então o seu cartão veio da origem Platinum. Então você tinha um cartão Platinum com R$ 3.000 de limite. R$ 3.000 de limite. O que aconteceu? Devido ao seu bom relacionamento, o Itaú te deu a opção de trocar o cartão. Aí quando você clica lá, trocar o cartão, o upgrade de cartão, aparece um cartão, por exemplo, black para você. Um cartão black. Um cartão black. Um cartão black. Por exemplo, Uniclass. Uniclass. Aí que vem a dúvida. Leandro, eu peguei o Platinum e ele tinha R$ 3.000 de limite. E o Itaú me ofereceu um cartão black por upgrade. Qual é o limite desse cartão do Uniclass black? R$ 99,99 de chances será R$ 3.000. Como assim, Leandro, um cartão black com R$ 3.000? O que acontece? Quando o banco observa o seu comportamento, no caso o Itaú, ele enxerga você como um bom cliente. E baseado ao seu relacionamento e bom cliente, o banco enxergou em você a possibilidade de você trocar a variante do seu cartão de plátino para black. Então ele sobe um degrau te dando essa possibilidade de ter um cartão melhor. Isso não significa que te dar upgrade ao cartão black vai te dar upgrade ao limite do cartão. Porque você está fazendo upgrade da troca do cartão. Apenas isso. Então é muito comum de você ver uma pessoa com cartão black com R$ 3.000, com R$ 4.000, com R$ 5.000 e não entender por quê. E é justamente o porquê você fez upgrade. Quando cai para mim e eles me perguntam, eu falo assim, Primeiro, se eu fosse você, eu tentaria aumento de limite. Por que eu tentaria o aumento de limite? Porque se eu dou aumento de limite, a chance de eu conseguir o upgrade para o black com o mesmo limite que eu tenho ou mais é melhor. A chance é maior. Então fazer upgrade de um cartão com o limite que você tem em plátino, por exemplo, para um black, 99,99 de chances que será o mesmo limite do cartão anterior. Só que, Leandro, para mim, aparece flex. É aqui que está o pulo do gato. É aqui que entra o pulo do gato no flex. Por quê? Quando você tem um cartão flex, você tem um cartão que é, teoricamente, um limite escondido. Você já ouviu falar em cartões sem limite pré-estabelecido? Então, os cartões do Itaú, black e infinity, também tem o nome de cartões... 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 E como que você explica, então, se o meu cartão tinha 3 mil no plátino e eu transformei ele em black e eu não consigo usar mais que 3 mil reais do cartão black? E você está como o cartão flex. O que acontece? Existem dois pontos no cartão flex. O cartão flex, que não tem nenhum centavo a mais do limite estabelecido. E existe o cartão flex com a margem de gastos superior ao limite estabelecido. É muito comum você ver alguns clientes que não podem gastar mais do limite que ele tinha. Só que é muito comum, também, você gastar acima do limite que você tinha. Por exemplo, o meu cartão infinity do azul é 20 mil reais. Quando começou era 15, hoje é 20, só que eu consigo gastar 40. O meu cartão black da Latam, o meu limite é 40, só que eu consigo gastar 80. Porque eu não tenho trava no meu cartão. O que você precisa fazer? Pedir para com o seu gerente destravar o limite emergencial. Destravar o limite do cartão flex. E aí o gerente vai pedir uma análise de crédito. Se a análise de crédito aprovar, o seu limite, que é flex, ele abre para você gastar acima do valor que você tem. Não é o gerente do Itaú que tem esse poder. É a área de crédito do Itaú. Para isso é importante você ter a renda atualizada, o seu cadastro atualizado. Você não está endividado no mercado. Você tem o relacionamento para que na hora dele fazer o pedido, ele faça uma defesa para a área de crédito puxar. A área de crédito vai puxar o BC. Se puxar dados que você tem desconfortável no seu caso, você não vai ser aprovado. E muitos não são aprovados porque tem uma trava no flex. Que é o caso aqui. Então, quando eu falei assim, eu não recomendo, tá? Eu não recomendo fazer o upgrade de um cartão Platinum para o cartão Infinity com o limite que está, é justamente para você não ter essa trava. Se você conseguiu do nada, por exemplo, vamos lá. Aqui no nosso blog, o Edinho está postando. Você vai clicar no link, por exemplo, que o Edinho está postando para você. Você vem aqui, você clica nesse link e você foi aprovado nesse cartão Black. Você vai colocar os seus dados. Você vai colocar as suas informações aqui. O limite mínimo nesse cartão, teoricamente, é 20 mil reais. Pode aprovar com menos? Não deveria. Porque o mínimo nesse Black é 20 mil reais de limite. Se aprovar com menos, é algum P.O. que deu aí. Mas o normal desse cartão é 20 mil reais. O mesmo acontece com os demais cartões. Por exemplo, se você clicar no blog, nesse link aqui. Vão aqui e tal. Cliquei. E abriu para mim, por exemplo, eu quero pedir esse cartão internacional. Então, eu clico nesse cartão e aprova para mim aqui 300 reais de limite. Aprovou esse cartão internacional, ele não tem anuidade. Esse cartão aqui é zero anuidade para sempre. Só que o que acontece? Quando você pega um cartão desse, é muito mais fácil para você dar upgrade para um cartão Black. Então, é muito comum aqui no canal, o pessoal começar com esse cartão e depois ir lá no aplicativo e trocar para o Black. Só que o perigo é esse. Você pegar um cartão como esse, com 300 reais de limite, e já dar upgrade para o cartão Black com o limite que também será 300. Ou seja, você saiu de um cartão que é zero anuidade, 600 reais a menos, e vai pegar um cartão Black com anuidade 600, com 300 de limite. Ou seja, você não vai conseguir pagar anuidade com o gasto do cartão. Você pode torrar 300 reais. Você nunca vai pagar a anuidade do seu cartão. Então, neste caso, não é aconselhável você fazer upgrade por um cartão como esse, com o limite que você tem. Então, na descrição do vídeo. Então, não tentei também. Então, no último canal, o nosso 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 canal e o nosso canal. Tchau, tchau.